Era o primeiro jogo do Globo em casa, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, depois da estreia, com vitória, contra o Souza na Paraíba. Líder e jogando no Baquetão, diante da sua torcida, a Águia de Seramirim foi para cima, mas o time baiano jogava muito atrás e o Globo não conseguia chegar. Até que o Galícia foi quem teve a primeira chance. Rafael fez grande defesa e mandou para fora. O Globo, claro, logo reagiu com o Léomi, de longe. Ele mandou a bomba e o goleiro Gutiérrez ficou assim, só rezando que ela fosse para fora. E foi. E o Globo pagou a maior blitz em cima do Galícia. A Águia de Seramirim voltou a assustar e quase abriu o placar com o Renato Tio Carioca. Depois, no escanteio e na cabeçada, o Globo tentava fazer o primeiro gol, mas não entrava. Tiago Lima tentou de fora da área. E da mesma forma, também de fora da área, Pablo Oliveira mandou para fora. Mal começou o segundo tempo e o pênalti para o Globo. Romarinho bateu com categoria e fez 1x0 para a Águia de Seramirim. A partir daí, o Globo dominava, jogava melhor. Nessa jogada, Tiago Lima vira e chuta, rasteirinho, mas vai para fora. O segundo gol estava rondando, até que Romarinho partiu pela esquerda, foi levando e cruzou para Tiago Lima, sozinho, fazer 2x0 o Globo. O time da casa queria mais. Vavá, sozinho, entrou e Gutiérrez mandou para fora, evitando o terceiro gol. O Globo dava as cartas no Barretão. Renatinho Potiguar, que entrou no segundo tempo, fez essa jogadaça, linda. Só faltou o gol. Gutiérrez defendeu. Logo depois, no escanteio, uma cabeçada e quase, quase o terceiro gol do Globo, que estava maduro. E terminou saindo nessa bela jogada de Pablo Oliveira. 3x0 o Globo. O quarto gol foi assim, ligeirinho. Glaucio, que tinha acabado de entrar, fez 4x0 o Globo. Para fechar o placar, o lateral Giovanni, que voltava de contusão e, em torno do segundo tempo, acertou o chute e mandou para a rede. Final, Globo 5, Galícia da Bahia 0. O futebol é muito dinâmico. Você viu que o primeiro tempo foi muito complicado, a equipe estava um pouquinho tensa, demorou a se soltar. Foi a nossa estreia na Série D dentro de casa, torcida ansiosa também, ávida por um bom resultado. E, no segundo tempo, a equipe deslanchou e conseguiu fazer 5 gols. Foi muito satisfatória a nossa vitória.